O que é? Olha só, a base inteira está se movendo. É inacreditável. Cat conseguiu de novo. Que beleza! Você é demais, Cat! Dispararam os raios de Fóton. Sim, senhor. Você vai ficar segura aqui. Você está bem mesmo? Eu estou ótima. É melhor você voltar para lá. Tá. Como está indo? O hangar está liberado. Já tem acesso aos orbs. Beleza! Vem com Deus ativados! Olhem só! Os veículos! Vamos lá! Formação Megazote! Vem com Deus ativados! Os veículos 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 ativados! 5, 4, 3, 4, 2, 1... Pegamos ele! Opa! Não acredito! O quê? Não brinca! Não! Ué, para onde ele foi? Dorotong, você apareceu finalmente! Comente!